Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ó Senhor, esta passagem bíblica que se encontra inserida no livro de Jó, capítulo 19, verso de número 25, aonde, ó Pai, o patriarca Jó expressa a sua confiança, a sua esperança em Ti, ó Pai. Ó Pai, a Tua Palavra vai nos relatar a respeito da história deste grande homem de Deus, que passou por momentos difíceis, situações tenebrosas durante a sua jornada aqui na terra. Pai querido, ele perdeu bens materiais, perdeu posses. Pai querido, Pai Eterno, perdeu rebanhos, ó Deus. Pai amado, perdeu os seus filhos, ó Deus. Todos os seus filhos foram mortos, morreram numa calamidade no mesmo dia. Pai amado, que sofrimento, que angústia, que pavor, que pânico tentou se alojar na vida de Jó. E quem sabe se alojou na vida deste homem. E ali, ó Pai, naquele momento difícil, ó Pai, tentando procurar, quem sabe, um apoio para alicerçar a sua esperança, das vezes encontrou só palavras de desconfiança, palavras de discriminação, um olhar ali ao Pai de desconfiança dos seus próprios amigos, ali o acusando de algum mal. E a tua palavra nos diz, no primeiro capítulo de Jó, a partir dos primeiros versículos, que ele era um homem fiel, justo e que se desviava do mal. Mas ali, naquele momento de sofrimento, acusado, acuado, até pela sua própria esposa, ó Pai. Pai querido, mas era ali, ele conseguiu ter forças, ó Pai, em meio a tantas situações difíceis que ele estava passando. Ele ergue, brada, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ó Pai, assim o Senhor o fez. Tu olhou para Jó e mudou o estado de Jó. Tua palavra vai dizer lá no último capítulo de Jó, capítulo 42, que tu mudou o cativeiro de Jó, a situação de Jó, e deu tudo em dobro daquilo que ele possuía anteriormente. É assim, ó Pai, aqueles que confiam no Senhor. É o que diz o Salmo, no Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como os montes de céu, que não se abalam, permanecem para sempre. E aqui está essa pessoa, Pai. Ela não está vivenciando o que Jó vivenciou, mas para ela, Pai, o que ela está passando, o que ela está vivenciando, o seu convívio, ó Pai, esta situação tem tirado o seu sono, tem perturbado o seu ser, tem lhe deixado aflita, angustiada, preocupado, ó Pai. Por isso, como fez Jó, ela vem a ti, confiando que o Senhor vai se levantar em favor dela, e mudar essa situação que ela se encontra, em reverter este quadro a qual ela está inserida, em transformar a situação que ela está passando. Ela crê que o Senhor se levantará, e mudará a situação dela, vai mudar a situação dela. e ela estar aqui, ó Pai, crendo, se ela foi atrás, na rede social, buscando uma palavra, buscando uma resposta, e encontrou este vídeo de oração, é porque o teu Espírito Santo a direcionou. Então, visita ela agora, ó Pai, esta pessoa. Pai amado, e muda a sua situação, transforma, reveste este quadro crítico que ela se encontra, ó Pai, e derrama das tuas bênçãos, ó Pai. abre a janela dos céus, escancar as janelas dos céus, ó Pai, e derrama bênçãos, e mais bênçãos, sobre a vida desta pessoa, e sobre toda a sua família, ó Pai. Nós te pedimos, nós te rogamos, nós declaramos, na autoridade, do nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, bênçãos da parte de Deus, vitórias da parte do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de Nazaré.